Olá gente, boa noite, tudo bem? Aqui é o Hélio de Andrade, porteiro. Vou mandar uma moda pra vocês aqui agora. Vamos lá. Está chegando as eleições, agora tudo bem. Ele te faz visita como até sua mamita, abraça você em mais de cem. Seu desejo de ganhar seu voto vai muito além. Capricha no discurso, mente igual um urso, pra querer te convencer. A mesma conversa de sempre, mais saúde e educação pra todo mundo. Aí quando ganha eleição, ainda te chama de vagabundo. Essa é a nossa política organizada A gente volta sempre na mesma cambada E depois a gente tá fudido Essa é a nossa eleição maior organizada A gente volta sempre na mesma cambada Depois a gente tá fudido Basta aí, pô. Eu tô gravando. Tô fazendo uma música aqui pro... Pra cair. Nosso candidato Não, não. A ver se eu venho Será que eu acertei? É rápido, eu tô acabando já Tô fazendo aqui uma letra Mas tá difícil Eu vou pintar de novo aqui É mais ou menos assim, ó Vê a sua opinião Está chegando as eleições Agora tudo bem Ele te faz visita Come até sua marmita Abraça você em mais de cem Seu desejo de ganhar seu voto Vai muito além Capricha no discurso Mente igual urso Pra querer te convencer A mesma conversa de sempre Mas sabe de educação pra todo mundo Aí depois que vem eleição Ele te chama de vagabundo Essa é a nossa política organizada A gente vota sempre na mesma cambada E depois a gente tá fudido Essa é a nossa eleição mal organizada A gente vota sempre na mesma cambada E depois a gente tá fudido O que você achou? Você ouviu? Eu criei agora Eu fiz essa música Você tá falando mal político ou bem? Não, eu tô falando a realidade Eu vou falar mal Eu vou falar mal Eu vou falar mal Obrigado.